E aí gente, tem um detalhe importante, muita gente enche a forminha ou a massa de farinha de trigo para ela não grudar na forminha, então assim, o tipo de farinha para colocar aqui é muito importante sim, para evitar da massa grudar na forminha, porque se ela grudar a gente vai estragar tudo o ravioli. Só que se você coloca muita farinha, gente, depois o seu ravioli não fica bonito. E se você for congelar depois, ele não fica com uma qualidade tão legal. Então o que eu recomendo? Tem muita gente que usa fubá, tem gente que usa farinha de arroz. Eu gosto de usar semolina, mas não a de grano duro. Semolina de grano tênero, de grão macio. E se você encontrar, ótimo, ela é mais, ela parece uma areinha e ela ajuda a grudar menos. E ela tem uma efetividade, a meu ver, melhor do que a farinha. O que eu faço? Eu jogo um pouco, não precisa ser uma quantidade grande, tá gente? Você vai salpicar um pouco dela aqui, na sua forminha. E você pode jogar um pouco aqui na sua massa. É só dar uma espalhadinha. Essa parte, então, que você jogou a farinha, você vai colocar em contato com a forminha. A parte que está aqui, que vai o recheio, ela não pode ter nada de farinha, tá gente? Percebam que está limpinha, bem bonita. Percebam que está limpinha.